Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou, que coincidência errou, a nossa música nunca mais tocou, pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando o meu mel, devagarzinho flor, flor, entre os meus inimigos, veja flor. Eu protegi o teu nome por amor, e nunca de nome veja flor. Não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua, beija flor. Que sonho que podia, dentro da floresta fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava cortada, com jeito de não sentir dor. Prendi o choro, e agora vou montanar. Prendi o choro, e agora vou clamar. 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 Prendi o choro, e agora vou clamar.